Quando você pensa em camisa feminina, masculina e até infantil, gente, tem que vir pra onde? Lois Belafre já sabe disso, né? Então eles criam tendências pra você e olha, tudo do bom e do melhor, tá? O melhor tecido, o melhor caimento. Agora vamos mostrar uma novidade pra você que é o seguinte. Fla, gente, essa blusa é maravilhosa. Dá uma olhadinha, deixa eu erguer ela. Olha o caimento dela, ela fica bem larguinha, bem soltinha, bem confortável. Ela é em viscose, tem esse detalhe todo especial aqui, lindo, gente, em renda. Olha aqui na gola também, da Lois Belafre. E tem outras cores saindo pra você, olha que novidade boa, gente. Tem a preta, também tem a azul e a vermelha. Lindíssima, né? Toda semana tem novidade saindo aqui pra você, tá? Agora vamos falar de promoção. As camisas você já conhece, né? O acabamento, toda a qualidade da Lois Belafre. Então essa arara aqui tá em promoção, 30% de desconto. Olha, tem manguinha japonesa com detalhes todos especiais aqui na Lois Belafre. Tem variedade aqui de estampas, de detalhes lindos, bem femininos. E ó, não só as camisas femininas, mas as masculinas também. Mas na feminina, olha a variedade de estampas que você encontra aqui. Uma mais linda que a outra, com 30% de desconto. Olha só, gente, a combinação de cores. Pra você trabalhar, pra passear, sair por aí. É Lois Belafre, com certeza, porque veste muito bem e ainda tá com 30% de desconto. Corre pra cá no 974 da Dr. João Conceição, telefone 3422 8071. É Lois Belafre fazendo sempre o melhor por você, trazendo muitas novidades. Corre pra cá.